Senhoras e senhores, é o seguinte, há dois anos atrás a gente viu um teste de um jogo chamado Party Animals Que era basicamente um gangbis, só que com animais fofinhos Agora o jogo foi lançado finalmente Vamos ver animais fofinhos se batendo É violento, mas é fofinho Nilce, eu sou o cachorrinho É o Korg O objetivo aqui é eu com o meu time verde, né, a gente não cair do avião e jogar o azul, tá? A galera ali já começou, eu vou ficar aqui de monte budista no canto Eu não quero confundir, não, não, já venham me bater Ai eu odeio, peraí Não existe não ficar de confundir, joga ele fora, joga ele fora Não, 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 ele acordou, ele acordou, ele acordou, ele acordou, ele acordou, peraí Ele me derrubou, droga, droga, levanta, levanta, Korguinho Levanta, levantou, levantou, mas chuta ele, chuta ele, chuta ele Ah, tchau otário, quem que é agora, quem que é agora Peraí, tem uma bomba, alguém jogou uma bomba ali, peraí Deixa a bomba passar, a bomba explodiu Aí agora, opa, não é do meu time Sai da bomba, sai da bomba Tá deslizando, tá deslizando Tá congelado, Leão, tá congelado Segura, segura, segura Segura Meu bem, segura, você pega, você bota a B, você abaixa, você segura Mas foi bom, tá? Eu pelo menos me livrei de um O meu time venceu Não, o Yellow, tem outro time ali Yellow e verde Eu sou o que então? Eu sou verde ou eu sou amarelo, Nilce? Não, você é verde Vai, bate nele, joga ele fora Eu fui derrubado, Nilce Não Não tem vida, né? Depois que você cai no avião, é muito difícil Não, eu posso pegar e jogar as coisas ali, ó Se ninguém morrer logo, eu posso trocar aqui do ponto de vista Tem um do seu time Não, 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 tem um do meu time, quem? Ele tá ganhando, o Gorila é do seu time O Gorila ganhou Foi? Foi, olha lá o Gorila Vitória do verde, conseguimos Eu nem sabia que ele era do meu time, mas eu tô feliz Vamos lá, vamos lá O Corguinho agora Ó o Corguinho, ó o Corguinho Pega ele, bate nele Ó o Corguinho, ó o Corguinho Vou dar cabeçada, vou dar cabeçada, vou dar cabeçada Ó a cabeçada Mas tem que tacar os outros fora, não adianta ficar dando cabeçada Eu sei disso Machuca Não, não, não Eu sei que a sua cabeça predomina no seu corpo Vai te catar, vai te catar E você fica querendo, mas ela é sensível Só foi uma escolha e o Gorila não tá mais lá O Gorila que tá ali no meu time Já era, não tem mais ninguém no seu time É, eu posso jogar bomba ali, ó Toma bomba, seus cretinos Não adianta nada, não vai você que vai ganhar Bomba Ih, minha bomba caiu É, próxima rodada No amarelo tem dois Tem quatro times, tá vendo? jan's com quatro É muito confusa as cores Tá bom Não, 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 não Não, 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 não O Corguinho, deixa o CorquÖ Foi o cara do meu time que me jogou? Não, acho que tem dois Gorilas Foi o Gorila do meu time que me jogou Mentira, sério? Foi. Gente, acho que o cara do seu time não entendeu como é que faz a partida. Acho que eu não entendi, ninguém entendeu. A gente sabe que não cai. É lá, ficou vermelho, o vermelho ficou. Vermelho venceu, o vermelho não tinha nenhuma vitória ainda. Não, red. Aí, beleza. O yellow tem dois. Vamos lá, então. Aí começa, galera. Vai, meu bem, chuta, vai, chuta, bate nele. Joga, tem que jogar fora, não adianta só bater. Vai, isso. Agora tem esse cara aqui, ó. Pega ele, pega ele que ele é concorrente, ele é yellow, ele tem dois. Bate, ele é forte. X, bate, 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 X. Aí, vai, cabeceia. Eu tô tentando... Peraí, eu vou dar cabeçada. Não, cuidado pra você não também cair, ó. Ele tá atrás de você. Não, 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 droga, não, não. Tem que sair daqui. Cuidado, 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 cuidado. Pega ele. Ah, o gorila pegou, ó. É do seu time. É do meu time, tá? Eu vou pegar o outro gorila. Não, cuidado, pegou, pegou. Joga ele fora. Lá vem o seu amigo, lá vem o seu... Não, nem eu não, seu burro. Agora tem dois. A bomba, a bomba, a bomba. Um amigo desse não precisa de inimigo, não. Aí, ó, ele tá vindo pra cima de você, ó. Com uma arma, com uma arma. Joga nele. Ah, eu tô tentando... Joga nele. Ajuda nele. Que luta de comadre é essa que ninguém acerta em ninguém? A bomba. Se eu acredito, é a bomba, a bomba. Vou sair perto da bomba. A bomba, 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 bomba. Sai, sai, sai. A bomba, 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 bomba. Acertei, tá pegando o fogo. Ah! Acerta! Ah! Fuzila, não, não. A bomba, bomba. Meu bem, não deixa ele te pegar, não. Não deixa ele te pegar, não. Não bate nele, não. Meu bem, bate nele, não. Não, meu bem, bate nele. Peguei ele, peguei ele. Seu cretino. Meu bem, peguei ele. Peguei. Ah, me acertaram o peixe! Me acertaram o peixe! Falta ter sido seu amigo. Deve ter sido esse cretino. Ah! Foi o último. Você foi o último a cair. Yes! Eu ganho perdendo. Pera aí, essa é a marreta aqui. Não, deixa eu pegar a marreta. Ai, te desacordaram. Tem um burila do meu time ali ainda. O que mata todo mundo. Ele não quer saber a cor. Ele atira pra mãe, depois pergunta. Vai, meu filho. Então faz alguma coisa útil pelo nosso amor aí. Você que não entendeu nada. Eu vou jogar a bomba ali no meio. Joga a bomba. Ajuda o ingrato. Olha lá, vai cair sozinho. Joguei, joguei minha bomba. Caiu sozinho. O cara saiu sozinho, gente. O seu amigo, ele se precipitou sozinho. Vai dar vermelho, vai dar empate. Round 7. Beleza, a esperança. Vai lá, presta atenção. Eu vou deixar todo mundo se matar, né? Tenta, vê assim. Eu vou ficar igual com o cara... Ele tá caindo ali, assim. Só joga ele ali. Ah, meu bem, era só... Ah, não, 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 não. Ô, gorila, você é do meu time, seu gorila. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu tô pegando fogo, meu Deus. Pera aí, eu tô tentando pegar... Ah, o seu amigo veio te bater, cara. Ele veio me bater, eu sou do seu time, seu imbecil. Ah, você jogou fora um. Você jogou um fora. Pega ele e joga ele fora, pra ele não te dar trabalho. Pera aí, eu quero pegar essa frigideira. Isso. Ô, tubarão, bate nele. Errou. Fica parado. Bate no tubarão, tubarão. Foi sem querer. Cê ganhou. Cê ganhou. Cê ganhou. Cê ganhou. Cê ganhou o jogo. Ah, garoto. O imbecil tá batendo em todo mundo. Aqui é o rei ali em cima, ó. Meu bem, é você, meu bem. Eu sem querer joguei meu amigo fora. Foi uma vingança espontânea. Mas não, eu sou aquele cara que marca um gol contra, mas depois volta e marca três a favor, beleza? Foi nada mais do que justiça, ter que ter jogado ele com uma panelada pra fora do avião. Ready, preparem-se. Tem uma arma atrás de você. Eu sou... Time amarelo, pega. Pega a arma, cretino. E atira. Atira pra todo mundo. Que que essa arma faz? Atira. Eu sou de que time? Eu sou amarelo. Você é amarelo. Atira. Quem é do meu time? Não sei, meu bem. Só parece que só tem você aí e você tá morto nesse momento. Tem que ter uma ajuda maior pra quem é... Pera aí, tem um cara... Foge, meu bem. Foge. Eita, nois. Eu acho que não pode cair ali dentro, não. Eu acho que não, meu bem, porque agora tá tudo cinza pra você. Quem é do meu time? O meu time... Já tinha caído, já. É eu e também é um dinossauro. O gorila tá aí por toda, ó. O jacaré, o pato e o crocodilo. Tá todo mundo ali, ó. Eita, nois. Agora vai todo mundo ali pro meio, ó. Viewpoint 2. Diminuiu a... Não tem ninguém do seu time. Seu time é ruim. Meu time é... Não. Um crocodilo desse ainda é do meu time, não? Não, é vermelho, azul e verde. Tem um crocodilo de óculos no meu. Você é amarelo, mas já era. Aí tá só vermelho e azul. A cabeça de alguém, não posso? Joga. Do crocodilo aí. Aê, derrubou o gorila. Derrubou o gorila. Eita, o gorila morrendo afogado. Sou o jacaré que é esperto. Vai, jacaré. Jacaré. Eu vou derrubar esse jacaré. Derruba, 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 derruba. Ah! O gorila ficou, desabou o gorila. Esse jacaré não era do meu time, não, né? Não, o seu time não tá mais ali, não. Ah, o meu é o dinossauro. Ficou azul agora. É outro tipo de réptil. Ganhou, ganhou, azul. Ganhou, ganhou. O meu sou eu e o dinossauro, tá, gente? Vamos acabar com esse tubarão aqui de uma vez. É, o seu é um dinossauro, amarelinho. Oh, 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 oh. Ó o buraco, ó o buraco, ó o buraco. Já sei o que eu vou fazer, Nilce. Pega dois, saca os dois. Não, 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 já sei o que eu vou fazer, Nilce. Eu tenho estratégia do francês. É o seguinte. Você já vai subir. É. Corre. Droga, droga, droga. O que que tá acontecendo? Eu não sei. O tubarão teve a mesma ideia. O tubarão tá indo. Não, 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 não. E o crocodilo também. Do meu time, seu time de covardes. Chuta ele, meu bem. Chuta o tubarão. Não, tem que ser o tubarão. Chuta o tubarão. Oh, 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 oh. Dinossauro, dinossauro. Vamos, vamos. Dinossauro. Vai, chuta ele. Não, ele é do meu time. Tchau. Vai, sobe. Não, não, não. Dá pra nadar. Ainda não tá perdido. Ainda não tá perdido. Vai, segura, segura, segura. Vai, vai. Ainda dá pra nadar. Dá pra nadar, dá pra nadar. Pronto, pronto, pronto. Pula, pula, pula. Não, não, não. Por que que eu morri? Eu tava em cima. Ai, eu caí. Eu acho. Tem um dinossauro ainda? Não. Morreu todo mundo. Dinossauro. Ele tá lá em cima. Vai. Acertei. Vai tomar outra peixada. Toma. Você acertou seu amigo, meu bem. Eu não acertei meu amigo, não. Acertei ele, acertei ele. Seu amigo caiu. Ele caiu porque ele é burro. Ah, não, gente. Ah lá, voltou. Voltou, voltou. Ele voltou. Ele tá no paro. Ele tá ali. Ele tá ali. Vai, dinossauro. Vai, dinossauro. Não, não. Para de jogar peixe nele, gente. Para de jogar peixe nesse giro. Ah, caiu. Tem só dois. Cuidado pra você não errar o alvo, meu bem. Peraí. Eu vou jogar peixe. Não, droga. Você acertou. Você acertou. Você acertou. Não, 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 não. Tem um tubarão aqui. Vai, você conseguiu trocar o ângulo. Vai, crocodilo. Ele tá morto. Ele tá afogado. Ele tá afogado. Dinossauro. Continua, dinossauro. Joga o peixe lá, meu bem. Derruba o crocodilo. Ah, o dinossauro vai vencer. Vai vencer. Ai, não fica, dinossauro. Pelo amor de Deus. Para de jogar coisa nele. Só segura. Só segura. Yes. Estamos no par, amizade. Meu bem, presta atenção e se concentra. Não deixa eu te bater, não. Acorda, vai. Foge, foge, foge. Droga. Mas já morreu. Você morreu de apanhar. Como assim? Você morreu de apanhar. Não, não. Você morreu antes de cair. Como pode? Eu não sabia que dava. Só tem ele e o gorila? Não, não. Tem mais gente, é. Mas eu vou ficar de olho nele ali, ó. Peraí, peraí, peraí. Eu vou jogar. Tino. Caramba, esse jacaré voltou do mundo dos mortos. É um tubarão. Meu bem, derruba o gorila, que o gorila que não pode ganhar. Joga uma bomba nele. Eu não tenho bomba, não. Só tem esse peixe aqui inútil, ó. Vai, eu ajudei, tubarão. Eu ajudei. Vai, vai, mais uma. Mais uma, meu bem. Tá na cabeça dele. Não, não, não. Não tenho. Não dá pra usar ainda. Joga nele. Joga nele. Tubarão, só segura. Não, o gorila vai vencer. Esse jogo é muito bom, cara. Estamos em segundo. Eu acho que dá pra vencer. Eu acho também. Se você não morrer logo na entrada do jogo. Não, eu vou fazer. Vai, meu bem, vai. Eu vou fazer estratégia dos espertos. O cara vai pegar você. Eu vou fazer estratégia dos espertos. É isso aí, é. Se preserva, se preserva. A gente vem aqui pra cima. Exatamente. E tenta ficar assim, encaixado, sabe? Entra aí nesse buraco e fica aí. Ah! Não, meu bem, pelo amor de Deus. Eu não sabia que o treco me jogava longe. O que é isso que você tá fazendo? Não, tem um jacaré vindo copar. Sobe, 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 sobe. Cuidado com a bomba, cuidado com a bomba. Eu tô tentando subir. Ih, não. Vai, 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 vai. Eu vou subir, tá? Vai, vai, vai. Eu tô aqui na estratégia dos espertos. Lá vem o gorila, meu bem, lá vem o gorila. Fica aí, meu bem, vai. Se agarra. Aqui, gorila. Não sai daí, fica aí. Eu tô preso aqui, na verdade. Chuta ele, chuta ele. Não. Ele tá batendo. Não, não vai. Sobe, sobe. Vai, meu bem. Ih, caiu todo mundo. Caiu todo mundo. Só tá o crocodilo, o crocodilo tacou. Bate dele. Bate, bate. Tchau. Só tá você? Você marcou ponto? Tem um crocodilo lá embaixo. Não, burila. Não tem como? Não. O cara do meu time é que tem que jogar. Lá vem o tubarão. Ah, não. Lá vem. Bate nele. Bate nele. Bate nele. Bate nele. Não, 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 não. Não pode jogar, não pode jogar. O cachorro, não. O cachorro é seu amigo. Não, me derrubou duas vezes, cretino. Não, 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 não. Vai, dá tempo, dá tempo. Dá esperança, dá esperança. Não, não, não. Eu vou. Não, não, não. O que tá acontecendo aqui? Eu não sei. Podinho milagre fez. Você tá indo. Vai, continua. Tenta nadar pra lá. Não dá, vai correndo. Você tá vivo. Não dá. Você tá vivo. Tá, eu vou tentar nadar pra lá, Nilce. É isso, vai lá, vai lá. Segue, você tá em cima do... Não dá, não. Se você solta o bicho vai embora. Por que eu te ouvi, Nilce? Por que eu te ouvi? Por que eu te ouvi? Você tá em cima dele. Você tá em cima dele. Por que eu te ouvi, Nilce? Por que eu te ouvi? Eles ganharam. Ah, eu fui pra volta. Tivemos um aproveitamento de 50%, não é mesmo? Mas aquela vitória foi memorável. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver mais Party Animals aqui no canal, digam aí nos comentários agora. Vocês querem. Eu sei que vocês querem. Larga aí, joinha. Se inscreva até mais, galera. Não é só dizer no comentário, não. Tchau. É compartilhar o vídeo. E tem mais um cara aí pra você clicar na tela e continuar assistindo com a gente, tá? É compartilhar o vídeo pra ter bastante view, entendeu? Aí a gente volta. É isso aí, é isso aí. Compartilha esse vídeo. Até a próxima. Manda no seu WhatsApp. Manda pra todo lugar. Eu acho que acabou agora, tá?